Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Talvez alguns de vocês ficaram esperando o que eu teria para dizer a respeito das eleições na Europa neste final de semana, na data de ontem, mas ontem eu não consegui gravar, então eu trouxe um pouquinho disso hoje, mas eu tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Esse ano realmente está sendo o ano da virada. Tudo aquilo que a esquerda fez e promoveu em perseguições, em tiranias, em censuras e coisas desse gênero, talvez acabarão virando instrumentos na mão da direita, coisa que eu avisava que poderia acontecer. Será que a direita vai, em chegando ao poder, poder eliminar esses instrumentos de censura e perseguição, ou eles vão acabar usando isso contra a esquerda que os criou dentro de regimes ditos democráticos? Bom, isso é uma pergunta, mas nós vamos falar agora de fatos, não de conjecturas. Vamos falar sobre o que aconteceu na Europa. Essa matéria aqui do MSN diz que eles falavam por um bom tempo sobre uma tendência inexorável, que eles dizem que pouco a pouco, aquilo que eles chamam de extrema-direita da Europa, foi ganhando terreno e aproximando-se do poder. As bandeiras políticas contra facções extremistas, outras consideradas inaceitáveis, caíram de país para país. O cordão sanitário erguido pelos partidos mais tradicionais, eles usam essa expressão cordão sanitário porque eles queriam impedir que qualquer coisa que se aproximasse meramente de um conservadorismo, de um cristianismo mais dogmático ou de políticas que não fossem woke, digamos assim, qualquer coisa que se aproximasse meramente com isso fosse isolado da política. E isso que eles chamam hoje de extrema-direita, eu não sei se eles fazem isso por desconhecer totalmente o eleitor de seus países, seja na Europa, Estados Unidos ou Brasil, ou porque eles não querem que as pessoas percebam que aquilo que eles estão chamando de extrema-direita, na verdade é apenas um centro-direita, uma direita muito moderada. Porque nós que conhecemos o povo realmente como ele é, sabemos que de extremistas não há praticamente nada nesses políticos que estão chegando ao poder agora. porque eles até se obrigam a ter um discurso bem moderado diante do aparato estatal hoje que é majoritariamente de uma outra banda, de uma outra ideologia, então eles acabam tendo um discurso e um comportamento muito moderado que não é aceito e chamado de extremista, porque esse discurso precisa ser moderado para ser aceito. Agora, se fosse dito, segundo a minha opinião, pelo menos daquilo que eu conheço do povo, se fosse dito ou perguntado para o povo o que eles realmente acham, aí sim eles iam começar a entender o que é ser de extrema, ser algo extremista, porque o povo anda bastante incomodado com muitas coisas que vêm acontecendo em seus respectivos países, e aí tem desaguado o seu apoio político nesses que, segundo a visão de muitos, são sim bem moderados, e que, se as coisas continuarem sendo feitas da maneira que são, vão acabar estimulando, aí sim, realmente, um extremismo, que até hoje, sinceramente, eu não vi, salvo um pontinho aqui, outro ali, um pouco mais exacerbado, mas que pode, sim, realmente vir a descambar nisso, se não for aberto um espaço para os moderados da direita trabalhar. E, por enquanto, é o que está acontecendo. Eles estão avançando, apesar de serem tratados por esse epíteto de extremista, eles estão avançando aí e ganhando as urnas, ganhando poder. Os primeiros resultados das eleições parlamentares da União Europeia podem apontar para uma chegada definitiva. Em todo o continente, especialmente em alguns dos seus maiores países, os partidos que eles sempre chamam de extrema-direita produziram resultados fortes ou recordes. Os seus ganhos não são um bilhete para o poder. Uma coligação de partidos europeus de centro-direita continua a ser o maior grupo no parlamento. Isso aqui que a imprensa chama de centro-direita, então seria aquilo que seria mais uma esquerda quase extremista, porque de centro-direita, a não ser por serem liberais, eles não têm grande coisa, porque de conservadorismo não existe nisso. Não dentro daquilo que seria a dogmática cristã, por exemplo, ou mesmo judaica ou islâmica, segundo a minha visão, claro, porque eu não represento nenhuma dessas religiões, apenas dou aqui uma mera opinião. A União Europeia, muito aclamada como um bastião pós-nacional dos valores liberais, que é isso que se trata, não é apenas hospitaleira ao nacionalismo iliberal, mas possivelmente há um cadinho para uma nova era da política de direito no Ocidente. É exatamente o que está acontecendo. E aí eles tratam do que aconteceu com Macron, com Olaf Scholz e os outros liberais globalistas da Europa, que era um ninho de resistência mais proeminente do liberal-globalismo na era Trump, depois que ajudaram, inclusive, de uma certa maneira, indiretamente, a que Biden voltasse ao poder. Mas nós estamos vendo, e nós vamos comentar sobre isso mais adiante, que nos Estados Unidos, muito provavelmente, é virada também virada. E aí, numa matéria aqui, eles estão dizendo que a extrema-direita alemã, mas sempre essa palavrinha mágica, que já não funciona mais, a imprensa continua usando, mas já não funciona mais, conquistou o segundo lugar com sabor de vitória nas eleições europeias. Apesar de não ter conseguido o primeiro lugar, a extrema-direita da Alemanha, país que detém o maior número de assentos no parlamento europeu, foi uma grande vencedora das eleições nesse domingo. Segundo o partido mais votado do país, a alternativa para a Alemanha, a EFD, envolveu-se em escândalos recentes por declarações extremistas de seus candidatos. Superou adversários tradicionais que fazem parte da coalizão do governo federal alemão, é o SFD, FDP, bem propício, e os verdes. E deu mais um passo na junção de sua influência política na região. Hoje, com 11 cadeiras na legislativa europeia, a EFD passará a contar com 17 assentos. Então, cresceu aí bastante, quase 50% por aí. É um crescimento bem considerável, embora eles ainda, os próprios alemães, ainda têm uma certa desconfiança, se dá para entregar o poder para essas pessoas, até porque a imprensa bate muito forte, então as pessoas ficam reticentes e vão testando. Os alemães, eles vão, aos poucos, fazendo essa troca para ver se é conveniente. O que eu vejo é que, quanto mais forçar essas políticas liberais globalistas dentro da Europa, pior vai ficar, porque aí sim vão começar a surgir radicalismos, porque os radicalismos só surgem quando as pessoas se veem, como que eu posso dizer assim, em situações extremas, quando algo de muito problemático acontece com ela, aí ela acaba, muitas vezes, se extremando. Então, por exemplo, se uma determinada política liberal causa um problema muito grave dentro da família dela, nos recursos financeiros dela, na empresa dela, algo irreversível, ou muito difícil de reverter, aí ela acaba se extremando, o que ainda não é o caso. Na minha visão, por enquanto, o que nós estamos vendo, chegar ao poder através da IFD, aí é uma centro-direita bem moderada, e penso eu, que seria conveniente que fosse assim, realmente não houvessem mudanças radicais, que fosse mudando vagarosamente, para que ninguém se chocasse, ninguém se prejudicasse, mas que viessem, sim, as mudanças, porque está sendo necessário, porque o Ocidente vem perdendo cada vez mais espaço, influência no mundo, alcançando cada vez mais problemas internos, porque essas políticas que estão aí, simplesmente não funcionaram, têm falido os Estados, na minha opinião, tem desagradado as pessoas, não é por acaso, e também não é por acaso, que elas têm buscado algumas mudanças, de forma ainda lenta, bem prudente, mas estão mudando. E por isso também, Macron, na França, acabou convocando eleições, porque ele também sofreu derrotas, e aí ele quer eleições antecipadas, o que eles estão chamando aqui de uma grande aposta, porque, como ele fracassou, na União Europeia, ele disse no domingo, nas pesquisas da União Europeia, ele disse no domingo, que estava dissolvendo a Assembleia Nacional, e convocando eleições legislativas antecipadas, desencadeando um terremoto político, depois que seu partido sofreu uma derrota humilhante, nas mãos, mais uma vez, do que eles chamam aqui, da extrema-direita, nas eleições para o Parlamento Europeu. Então, ele vai meio que para um tudo ou nada. Então, a decisão de Macron representa um grande lançamento de dados, com a extrema-direita francesa registrar o seu nível mais elevado, desde sempre, praticamente, todos os outros partidos em desordem, os Jogos Olímpicos de Paris, ao virar da esquina. Aliás, as Olimpíadas, que são inspiradas aí, nos antigos jogos gregos, e que eram adoradores dos deuses e tal, mas isso também não vem ao caso aqui nesse canal. Estou já misturando com o nosso antigo canal Revelar, que eu não vejo a hora de retomar, pessoal, mas, por enquanto, ainda não tenho tido tempo para isso. Continuando aqui. A convocação de eleições antecipadas segue-se a uma derrota contundente nas eleições europeias de domingo, nas quais o Rally Nacional de Marine Le Pen obteve 31,5% dos votos, de acordo com projeções da Ypsons, mais do que o dobro do apoio ao partido de Macron. Então, ele disse que esse é um momento essencial para esclarecimentos, que ouviu a mensagem do povo, suas preocupações, e não as deixariam sem resposta, a França precisa de uma maioria clara para agir com serendade e harmonia, etc. O que eles vão fazer, na minha opinião? O Macron vai mudar o discurso. Eles não vão abandonar a política liberal e globalista, mas eles vão mudar o discurso e amenizar naquilo que é possível. Quer dizer, a Europa vai começar a ser empurrada para a direita. A própria esquerda liberal europeia vai começar a ser empurrada para a direita para não perder espaço. Então, eles vão levar o seu discurso à direita. E tentar moderar. O que é uma coisa razoavelmente inteligente de eles fazerem, porque senão vai acontecer exatamente aquilo que eu falei. Aí vem os radicais, porque por enquanto não houve radicalismo. E eles estão temendo realmente que isso aconteça. Eles dizem que os que estão chegando ao poder são extremistas, mas eles sabem que não são. Eles têm medo que os realmente extremistas cheguem ao poder. E, na minha opinião, eles vão começar a moderar o discurso. É isso que ele vai fazer. Por isso que, na minha opinião, ele está convocando eleições antecipadas, porque ele acha que ele vai convencer o povo, na saliva, no blá, 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 de que ainda dá para manter ele e o grupo dele no poder. Eu acho que não vai funcionar, porque o pessoal já perdeu a confiança nele. Mas, eles têm uma máquina de propaganda muito grande na mão. E vamos ver no que vai dar. A gente vai acompanhar aqui e trazer a nossa opinião para vocês. Agora, vamos para os Estados Unidos. O apoio judaico a Biden está em declínio acentuado. Isso foi a Israel365news.com quem trouxe para nós aqui. Ele disse que Trump está ganhando terreno dentro do apoio judaico. Era uma mudança significativa nos sentimentos dos eleitores. Sondagens recentes indicam que o apoio judaico-americano ao presidente Biden diminuiu mais de 20%, com uma parte notável desse grupo demográfico a deslocar-se para o antigo presidente Trump. O que, na minha opinião, eu achava até estranho que não tivesse acontecido ainda. Porque eu acho que as pessoas que apoiam a esquerda americana, liberal e globalista, ainda não entenderam bem como é que eles pensam. Talvez devido a alguns preconceitos com algumas coisas que aconteceram no passado em relação à chamada direita. E essa história de chamar de extremistas de direita. Mas, pouco a pouco, como eu falei, em relação à Europa, as coisas estão mudando. Eles estão tateando. Todo mundo está meio apreensivo com para onde o mundo está rumando, especialmente o Ocidente. e está começando, vagarosamente, a se deslocar um pouco mais para o outro espectro político. Porque eles viram que, para onde estavam indo, a coisa não ia bem. Então, também não vão radicalizar, não vão extremar, não é isso que está acontecendo, mas vão, paulatinamente, começar uma mudança sim. Então, aqui diz que a pesquisa de opinião judaica de 2024 no EJC, realizada entre março e abril, revela que, se a eleição presidencial fosse realizada hoje, apenas 61% dos judeus americanos votariam em Biden. Isso marca um declínio, um declínio dramático, em relação às eleições de 2020, onde Biden garantiu 77% dos votos judaicos contra os 21% de Trump. Então, é uma mudança considerável, mas, ainda assim, majoritariamente, está o apoio para Biden, que eu acho que vai mudar, sabe? Eu acho que isso aí vai acabar revertendo. E, para finalizar, mais uma informação a respeito da tecnocracia. Os magnatas da tecnologia estão se aglomerando sob a bandeira de Trump. Quem colocou o rosto publicamente, mais explicitamente falando sobre isso, ou apoiando Trump, foi o Elon Musk. Muitos grandes nobres da criptomoeda do mundo, do capital de risco, são ex-doadores democratas. Eles estão indo para o lado do Trump, porque ele tem abraçado alguns valores libertários, o libertarianismo é diferente do liberalismo. Então, os libertários querem que as criptomoedas continuem livres. Trump já disse que vai fazer. O pessoal da tecnocracia das redes sociais já percebeu que a esquerda quer censurar o Trump. A princípio disse que não faria isso. Sempre foi um combatente contra a censura. Mas, de novo, aquilo que eu falei no começo, eu não sei, não, se, em chegando ao poder, alguns desses instrumentos neodemocráticos, que a esquerda criou, de perseguição e censura, não vão acabar se voltando contra elas. Vamos ver. Quem viver, verá. Quando você cria um monstro, cuidado, esse monstro pode acabar devorando você. Os capitalistas de risco, David Sachs e Chamath, não sei das quantas, organizaram a arrecadação de fundos de alto valor para o ex-presidente na noite de quinta-feira em São Francisco, arrecadando 12 milhões de dólares para o Comitê Conjunto de Arrecadação de Fundos. E blá, 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 blá. O que nós temos de saber aqui é que cada vez mais Trump tem se tornado um mainstream. Ele tem conseguido apoio daqueles que antes eram radicalmente contra ele. Até porque o grande capital tem visto aí o risco que o Biden tem colocado no patrimônio deles. Porque esse endividamento norte-americano, essa impossibilidade de baixar os juros americanos porque o governo não para de gastar loucamente, o que, aliás, não é exclusividade do governo americano, tem feito essas pessoas pensarem será que nós realmente fizemos a coisa certa quando tiramos Trump do poder? Parece que muitos deles têm achado que não e cada vez mais. Mas, nós estamos aí chegando em novembro e logo nós vamos saber realmente o que vai acontecer. Até lá, nós vamos atualizando vocês, se Deus permitir. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.